Geólogos indianos indicaram nesta terça-feira que foi uma grande massa de neve derretida a causa do deslizamento de terra que devastou áreas do norte da Índia na região do Himalaia no domingo, deixando 29 mortos e cerca de 170 desaparecidos. A nova teoria das autoridades, após análise de imagens do pico Nandadev, concluiu que os bancos de neve nas cordilheiras começaram a derreter durante o dia, causando avalanche. O rompimento de uma geleira tinha chamado a atenção de ambientalistas e ativistas por causa da combinação de fatores que estariam ligados às mudanças climáticas e ao desenvolvimento de infraestruturas na região. Segundo especialistas, embora alguns fatores sejam reais, eles não desencadearam o acidente. As operações de resgate continuam na região. Até agora, 29 corpos foram recuperados. Cerca de 170 pessoas ainda estão desaparecidas. As equipes de resgate acreditam que 35 delas estão em um túnel bloqueado pela lama e pela neve.